Olha aqui, meninas, e mais um look maravilhoso. Incrível, incrível. Pois bem, essa é a proposta aqui. Aqui, gente, é a saia de linho, tá? Esse modelo é o mesmo que eu lancei na coleção passada. Naquela mescla de linho estampado que não resta mais nenhuma unidade, só pra constar. Que foi um modelo, assim, que me agradou muita gente. Lancei agora, estou lançando agora, nesse laro a mescla de linho. Aqui é o linho puro cru, tá? Com essas gotinhas em chumbo, tá? Na cor chumbo. Então, por ser linho puro, certo? Nesse tom cru, no caso, eu estou lançando ali agora, ele... Estou lançando pouquíssimas unidades. Por ser o linho puro, ele se torna uma peça um pouco mais cara. Então, lancei pra... É uma quantidade pequena de gente que gosta. Amassa muito. Porque é aquele linho mesmo, de verdade. Então, ele amassa muito. É pra quem gosta, quem pode e quer, né? Pois bem, nasceu em poucas unidades, que é pra não ficar estoque. E pra quem gosta mesmo. Olha, o caimento. Incrível, espetacular. Caimento do linho, né? Bem grosso, pesado. E coloquei com essa blusinha aqui, com a mesclazinha de seda. Com essa renda. Agora, o acabamento. Olha que lindo, gente. Como esse bordado aqui no ombro. Muito, muito, muito chique mesmo. Tenho, estou lançando nessa coleção, uma saia cinza também, com modelo bem diferente. Que fica ótimo pra quem gosta de look monocromático, sabe? Fica lindo com essa blusa. E ela também, por si só, ela já combina com preto, né? Gente, fica muito linda. E essa saia, aquela blusa cor de teila que eu tirei também dessa coleção, fica maravilhosa com essa saia. Eu, quando eu fui fazer a troca, né? Aí eu deixei a blusa e vesti a saia. Gente, fica muito linda. Porque não dá pra tirar foto com variados modelos. Ou combinações, né? Porque senão, ó, é horas e horas. Mas, tá muito lindo. Olha os detalhes dessa blusa. Todo trabalhado à mão. O corte, bem da escoutrinha. O acabamento da renda. Do tecido. Lindo demais, né? Coloquei com esse escarpão preto, com detalhes em chumbo também. É prateado. Um look bem sofisticado. O botão do tecido. A gente... O botão do tecido. O botão do tecido.